Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Edge 50 Fusion vs o Redmi Note 13 Pro Plus e olha, esses dois celulares estão mais ou menos na mesma faixa aí mas vamos lá, vamos comparar pra gente ver qual que compensa mais vamos começar pelo design deles, eles são totalmente diferentes né o nosso Xiaomi, ele tem uma paleta de cores, ele é várias cores, eu gostei demais desse design eu acho que a Xiaomi fez um trabalho sensacional aqui nós temos uma traseira fosca, mas ela é super chique e nós temos aqui três câmeras traseiras, as laterais é da mesma cor da traseira, eu achei muito bonito e o nosso Edge 50 Fusion, ele tem uma traseira de couro, mas é um couro confortável parece um veludo, sabe, um negócio chique mesmo e eu acho ele muito bonito também, nós temos duas câmeras traseiras aqui e o material dele é o que eu mais achei chique nós temos as laterais também da mesma cor da traseira só que a lateral do celular é o material mais reforçado, assim como o Note 13 Pro Plus né bom, dando uma volta aqui por eles, nós vemos o botão Power nos dois, botão de volume na Motorola você tá vendo aqui ó, que nós temos um microfone, um pontinho aqui o que que ele pensou? na hora que você for jogar, você vai segurar seu celular assim provavelmente né você podendo tampar o seu microfone da parte de cima e da parte de baixo do seu celular então ele colocou o microfone aqui em cima pra facilitar, entendeu? pra facilitar na hora que você estiver aí jogando online ou falando em ligações, sei lá vai facilitar muito mais claro, poderia ter vindo assim no Xiaomi? Poderia, mas a gente não tem né na parte de cima nós temos no nosso Motorola apenas um microfone nós temos aqui mais um microfone também aqui no Xiaomi nós temos no Xiaomi o infravermelho onde a gente consegue controlar toda a nossa casa através do nosso celular você já imaginou? Você vai na sala, você vai ligar sua TV, você não pega o controle não porque você tem o Xiaomi, então você vai ligar sua TV aqui pelo seu celular você vai aumentar e diminuir o volume pelo seu celular ah, vou lá no meu quarto, vou ligar o ar através do meu Redmi Note 13 Pro Plus, entendeu? e a Xiaomi, como ela pensa nos detalhes, ela já trouxe um aplicativo pra gente poder fazer isso né o nome desse aplicativo é Mi Remote normalmente ele fica no centro de controle é só você procurar aí ó, o meu tá aqui e ele é gratuito, já vem instalado, entendeu? você não vai ter trabalho nenhum só você escolher o que você quer controlar mirar aí e controlar com a maior facilidade então isso é muito legal quebra um baita de um galho infelizmente no Motorola nós não temos né na parte de cima nós continuamos tendo uma saída de som aqui no Xiaomi, que é esses três pontinhos no Motorola a saída de som é aqui na parte da frente da tela em cima da câmera de selfie desse lado de cá não tem nada nos dois embaixo nós temos entrada pra carregar, USB-C nos dois saídas de som, mais microfone e a gavetinha para os chips vocês perceberam que os dois tem duas saídas de som né significa que a gente tem o áudio estéreo nos dois que é a melhor qualidade sonora possível pra você ouvir música, assistir filme, jogar você vai ter a melhor qualidade sonora possível nos dois bom, os dois também são celulares totalmente resistentes à água com o IP68, a máxima proteção tá e inclusive o Redmi, o Redmi Note 13 para Plus é o primeiro Redmi a vir com a máxima proteção contra a água isso aí é muito legal, não poderia faltar né em um celular com esses requisitos né com tudo que ele tem a proteção contra a água não poderia faltar de jeito nenhum claro, nos dois também a gente tem o NFC não sei se você já viu mas eu acho que você já deve ter até usado aqueles cartões por aproximação sabe você só chega perto da maquininha e já paga você não precisa de senha, não precisa de nada através do NFC do seu celular você faz seus pagamentos por aproximação aproximando ele de uma maquininha de cartão que é muito mais prático muito mais seguro e muito mais chique também você ainda não precisa levar a carteira para onde você for você só chega com o seu celular e faz os seus pagamentos para a gente continuar esse vídeo a gente tem que saber os preços para a gente ter uma noção melhor o nosso Redmi Note 13 Pro Plus hoje em dia está sendo vendido por R$2.350, R$2.400 faixa de preço legal, precinho de intermediário o nosso Edge 50 Fusion está sendo vendido hoje ainda em fase de lançamento por R$2.600, R$2.750 vou deixar os links aí na descrição dos dois caso você queira pagar barato e comprar com garantia de segurança que é a melhor coisa né porque se você vai comprar tem que comprar com garantia de segurança porque não é sempre que a gente troca de celular então tem que saber escolher bem quando nós viramos aqui para nossas telas a gente já vê a impressão de digital na tela dos dois e bordas infinitas olha só que telas bonita nós temos bordas infinitas nos dois a sensação de amplitude é gigantesca e elas são mais ou menos do mesmo tamanho também são de 6.7 polegadas né então são telas bem grandes e a tecnologia dos dois elas são parecidas a tela do nosso Xiaomi é AMOLED a tela do nosso Motorola é P-OLED AMOLED e P-OLED elas são bem parecidas elas são praticamente a mesma coisa dentro das duas telas a gente tem várias luzinhas dentro da tela inteira é cheio de luzinhas e essas luzinhas elas são conhecidas como pixels e elas funcionam individualmente quando uma luzinha acende aqui no canto da minha tela a outra luzinha no outro canto fica apagada ao mesmo tempo e as que estão apagadas são as partes da nossa tela na cor preta então se você estiver assistindo filme se você estiver jogando você vai ter a melhor qualidade de imagem possível e economia de bateria porque onde está preto está apagado e não está consumindo bateria então são muitos pontos positivos que nós temos nessas duas telas inclusive a qualidade de imagem delas é a mesma que nós temos no iPhone 15 no Xiaomi 14 Pro no Edge 50 Pro entendeu? que são os celulares mais caros que são celulares top de linha cada um na sua faixa de preço e a velocidade das telas também é a mesma coisa abrindo aqui as nossas configurações a gente consegue perceber isso através da taxa de atualização a gente sabe que quanto mais alta for a taxa de atualização da nossa tela mais rápido e mais fluido é o nosso celular os dois tem a mesma velocidade com taxa de atualização de 120 Hz então até agora eles estão andando junto os dois são resistentes a água os dois tem alto estéreo os dois tem a mesma qualidade de tela o mesmo tamanho só que o que vai diferenciar de novo vai ser o processador que é aí que você vai começar a entender o custo-benefício onde é que mora mas vamos abrir aqui o jogo eu abri aqui o Call of Duty primeiro no Edge 50 Fusion que apesar dele ser o celular mais caro ele é que tem a menor potência então vamos jogar nele primeiro o processador que nós temos aqui no Edge 50 Fusion é da própria Qualcomm o Snapdragon 6 geração 1 é um processador bom? é bom vai rodar todos os jogos? vai jogar vai, vai rodar, quer dizer e vai rodar com tranquilidade só que aquilo que eu falei pra vocês como custo-benefício ele fica pra trás porque olha só aqui nós conseguimos jogar com qualidade gráfica alta e taxa de quadros muito alta configurações legais? sim, são configurações altas só que não são as máximas eu vou mostrar pra vocês o que é configuração máxima agora o nosso Xiaomi ele vem simplesmente com uma potência bem maior olha só qualidade gráfica a gente consegue jogar com muito alta nem tem essa opção lá no Edge 50 Fusion nós temos uma opção ultra em taxa de quadros o processador dele é da MediaTek o Dimensity 7200 e ele vai rodar todos os jogos com uma qualidade sensacional e com uma potência maior de processador então esses são pontos muito importantes porque você vai pagar menos pelo Redmi Note 13 Pro Plus e vai levar muito mais então o custo-benefício em jogos é todo do Note 13 Pro Plus com toda certeza você paga bem menos mas quando o assunto é câmeras aí o assunto fica um pouco mais sério porque eu gostei muito das câmeras do Edge 50 Fusion demais porém o Note 13 Pro Plus não deita não olha só a câmera padrão do Note 13 Pro Plus ela é de 200 megapixels bota a qualidade boa viu no Motorola nós temos a câmera padrão de 50 megapixels nós temos lente grande-angular nos dois uma qualidade boa também nós temos lente modo retrato no nosso Xiaomi e no Motorola nós só temos duas câmeras traseiras não temos modo retrato a câmera de selfie ela veio com 13 megapixels no Motorola e 16 megapixels no nosso Xiaomi e aí o que você achou dessas câmeras quero que vocês comentem aí e agora vamos ver a qualidade para a gente gravar os nossos stories porque a gente quer gravar stories com qualidade alta oi pessoal estamos aqui na câmera de selfie dos dois e a gente consegue perceber que os dois estão se saindo muito bem né a gente tem câmeras de selfie gravando em 4K é isso aí e assim eu prefiro a câmera de selfie em vídeos do Note 13 Pro Plus com certeza porque no Motorola o meu cabelo ele fica preto sendo que ele é castanho da mesma cor que está no Redmi Note 13 outra coisa as cores ficam mais saturadas claro tem gente que prefere mas eu particularmente prefiro mais umas cores mais nítidas e mais próximas da realidade na minha opinião em vídeo pra story eu vou de Redmi Note 13 não só por ele ser um pouco mais barato mas porque eu prefiro a câmera de selfie dele aí é claro os dois em 4K máxima qualidade tanto câmera de selfie quanto câmera traseira a bateria dos dois é a mesma de 5000 mAh vai durar o dia inteiro se você tiver um uso maneirado essas baterias podem durar até 2 dias então bateria nós temos pra dar e vender então em relação ao custo benefício como vocês viram tela é a mesma coisa processador Note 13 Pro Plus se sai bem melhor e ele é bem mais barato então óbvio que ele faz muito mais sentido pra gente comprar e as câmeras dele também eu acho que são um pouquinho mais evoluídas mas eu quero que vocês comentem o que vocês acham vou deixar os links baratos aí na descrição pra você economizar também que é importante deixa o like se inscreve no nosso canal pra não perder mais nenhum vídeo e até a próxima e aí e aí e aí